Mas agora, vem aí pra cantar pra vocês, ele, Aroldo Barros. Oi! Aroldo Barros, grande Aroldo. E aí, qual é a música? A música é o seguinte, quem me conhece sabe do orgulho que eu tenho de ter nascido aqui do lado em Serra do Capim. Serra do Capim, aqui em Terezópolis. Quarenta minutos aqui do centro, né? E o Nando Maran, que vai estar com a gente aqui em breve, se Deus quiser. Certo. Ele, sabendo da minha paixão pelo lugar onde eu nasci, ele resolveu fazer, compor essa música e me deu de presente. Legal. E é isso. A música é a minha vitória. Não, a vitória chegou. A vitória chegou, contando um pouquinho da minha trajetória. Vamos ver então, Aroldo Barros mostrando essa melodia. A vitória chegou, Brasil. Vamos lá. A minha vida, seu menino, não foi fácil, não foi não. Foi uma luta ardente, os meus pais foram valentes pra me dar educação. E ninguém tá arrependido. Eu tenho que agradecer. A minha fé é diamante, esse corpo é importante, todos me viram crescer. Hoje quem me vê sorrindo, também já me viu chorar. Eu sou filho dessa terra, sou de Serra do Capim, esse é o meu lugar. Hoje quem me vê sorrindo, também já me viu chorar. Eu sou filho dessa terra, sou de Serra do Capim, esse é o meu lugar. Quero avisar ao inimigo, que a vitória já chegou. Todos que torceram contra, que vieram me afrontar, hoje sabem quem eu sou. Eu sou filho dessa terra, sou de Serra do Capim, esse é o meu lugar. Hoje quem me vê sorrindo, também já me viu chorar. Eu sou filho dessa terra, sou de Serra do Capim, esse é o meu lugar. Quero avisar ao inimigo, que a vitória já chegou. Todos que torceram contra, que vieram me afrontar, hoje sabem quem eu sou. E ninguém tá arrependido, eu tenho que agradecer. A minha fé é diamante, esse povo é importante, todos me viram crescer. Hoje quem me vê sorrindo, também já me viu chorar. Eu sou filho dessa terra, sou de Serra do Capim, esse é o meu lugar. Hoje quem me vê sorrindo, também já me viu chorar. Eu sou filho dessa terra, sou de Serra do Capim, esse é o meu lugar. Hoje quem me vê sorrindo, também já me viu chorar. Eu sou filho dessa terra, sou de Serra do Capim, esse é o meu lugar. Legal, 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 Arão. Bora. Daqui a pouco você volta. Daqui a pouco você volta. Tem mais, tem mais.